o exe hoje temos um roblox júbano e o mapa chama de elevador normal mas não é pode aparecer slanderman um ataque de disco voador muita coisa bizarra ah não fala tudo que vai aparecer filhos senão os inscritos vão até surpresa olha ó um tornado de tubarão sharknado ah essa música eu achei legal é a música do tubarão por que é a música do tubarão a música do fim do tubarão o que foi? o que é que essa pessoa ta fazendo aqui rapaz não encosta no tubarão que viagem o tubarão voando não ta acontecendo nada comigo o tornado passa por mim e eu só encosta no tubarão na boca dele ah não eu vou morrer morrer não não vou encostar no bocão do tubarão posso subir oxe que viagem eita você ganhou um ponto e não deu de moeda opa eu acho que agora tá diferente que antes eu ganhava uma moeda abaixa um pouquinho o som porque senão os detentores de copyright vão encher o saco ok é que eu tava no volume doido aqui no jogo é o volume doido eu tava virado no estopor aí o negócio acho que o negócio é bem alto é bem alto mesmo rapaz tem um monte de gente aqui eu acho que todas as pessoas estão bolachas bolachas que que é isso? biscoitos é panqueca o que que é isso? bolacha é comida, hot dog isso aqui esse é o macarum? olha mais um biscoito rapaz vai acontecer alguma coisa eu vou ficar longe desse negócio mais um biscoito 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 o que mais? macarum? hambúrguer? é o que isso aí? não sei isso aqui eu não sei o que que é ah todo mundo vira biscoito eita por que só eu virei biscoito? iiii papai se vira biscoito por que? se todo mundo tava vendo só eu virei sacanagem virei um biscoito como é esse biscoito que é? o biscoito Maria né? é aqui não era Maria não Maria era diferente né? pô tinha um biscoito que era igualzinho a esse aqui no Brasil mas esqueci o nome inscritos podem falar aí olha um parkour parkour eita nasqueira é um parkour de velocidade parkour de velocidade eita eu tô correndo muito rápido é todo mundo tá correndo rápido também? é todo mundo ai tá difícil controlar o boneco agora eu eu tô passando aqui tudo ah eu tô passando tudo de boa ninguém tá me atrapalhando que é que você morreu? ah eu não consigo passar por que tem lag aqui por causa da gravação ai ai tudo é culpa da gravação viu pessoal eu sou um jogador razoável ah eita lasqueira consegui ah não ai ah não nossa filha ainda bem que nos vizinhos não conseguem ouvir a gente senão eles iam achar que a gente é uma família de doido rapaz não consigo pular aqui de jeito nenhum que dificuldade viu tem que pular antes por causa do lag do vídeo ai acabou 25 segundos NÃO ah pra esperar o elevador chegando será dele agora é 25 olha que o pessoal com a cabeça grande comeu o cookie o cookie custa 8 moedas vai na loja e come por que eu quero um cookie? eu não quero um hambúrguer de siri hambúrguer de siri? por que? não quero não então pra que? e agora você vai aqui e come miau 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 e ai acontece o que? sua perna cresceu minha perna vocês querem viajar nos seus gatos? que que é isso? eu coloco um pouquinho só pra vocês a vir é música É uma música bizarra Não, mas tem que tirar a música, filho Porque senão os detentores de direitos autorais vão tirar nosso vídeo do YouTube É por isso que nunca tem música no YouTube Nos vídeos do pessoal do Robin Hood, do JP Porque senão os vídeos não podem Ok, eu não entendi nada daquele... Sobre em cima do nube musculoso É, tem um nube musculoso aqui, muito bizarro Opa, ficou preto e branco com a carinha de uma pessoa aqui Vai aparecer um trem Um trem? Oh meu Deus! Outro trem, a gente só me me deu O nosso guarda-nube foi embora Levou o nube embora? Mas rapaz Ixi, não tem mais um nube Eu vou, eu vou Papai, vai na loja E você tem que mostrar isso pro pessoal Faz que Não abaste o robux, não Moedas Moedas Aqui Ai, tem isso Que eu acho que é um suco... Ah não Parte 2, esse Suco, 10 reais Você bebe e fica doido Ah é? Gente, fica descontrolado Você não consegue mais controlar Você personagem Ah, entendi Olha, botando a Pokémon A pessoa fez pra ele Nasse um Pokémon Olha lá Quem é? Quem é que tá lutando a batalha Pokémon? Ah, a gente não é todo mundo que vai, né? É, a pessoa jogou assim Lá, um Poder do Fogo A outra pessoa jogou o Poder do Fogo Que é uma cabeça E aí, vai jogar o Choque do Trovão? Não, jogou onde não aceita o Fogo Ah, foi embora Olha aqui a pessoa fazer uma dança bizarra que eu não conheço qual é Ah, minha tela Fechando na cara Oi, você comeu um hambúrguer de siri? Comeu? Comi, já acabou A hambúrguer de siri Suas pernas cresceram Onde é que você tá vendo que minhas pernas cresceram? Eu não vi não Peguei É mesmo Não tô percebendo não Mas tudo bem Se você tá falando que sim Se você tiver nesse site Você quer comprar o seu cu Que você fica doido? Eu não sei Eu posso comprar sim Eu tenho sete por enquanto Não são reais aqui São moedinhas, né? No jogo Eita, lasqueira O que é isso aqui? Vai ter uma festa? Sim E aí? Festa Festa no AP Olha Tem uma música do AP aqui Tá vendo? O que é isso? Um carro pela metade? Um carro pela metade Não, era a minha vez Tem minha festa do AP no carro Tá do AP Seis moedinhas Agora eu tô com oito moedas Olha a cabeça de gengibre Sei lá Que a cabeça de Gengibre? Não É um bicho Parece de Como é que você lhe ri? Sei lá É a cabeça de zumbi É estranho esse bicho ver Com a cabeça quadrada Uma quadrada Acho que é o próximo andar O que é que é isso? Café que me esmagou Um café gigante que me esmagou E ficou ruim Que safadeza O café O hambúrguer de siri Hambúrguer de siri O hambúrguer de siri faz nada Não cresceu a minha perna não Filho Gente Minha cresceu Minha cresceu Quando tava tipo Jogando esse mapa Eu caí em uma privada Comi O hambúrguer Com Eu quero vômito Ai O nube vômitou na gente Oh meu Deus É o nube exorcista Vai, vai Me ajuda E é um vômito vivo Um vômito vivo? Como assim? Não, é a gente que se mexe Filho O vômito não se mexe não O que? O nome desse vídeo vai ser O nube Fortão Foi atropelado Pelo trem Dentro do elevador É Que é verdade Foi o que aconteceu Papai Diga Eu quero subir na cabeça A sua pessoa gigante Acho que é um guarda Suba Não dá pra subir O que é isso que essa menina Tava mal aqui? A gente ficou gigante A gente vai Uou A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Legal É um templo dos nubes É um corredor de nubes Nossa A gente ficou com a cabecinha Mas com um corpão, né E a gente anda Por infinito Além Não acaba nunca esse caminho Eu vou correr aqui Só que eu não consigo correr tanto Porque meu nube é meu pesado Meu nube não é meu guest Ei Se meu peça Eu tô sentada Ele tá aqui na frente Sentada Andando com os pés sentados Ixi É aquele E o ratinho cascão Por que ratinho cascão? Ele não toma banho? O ratinho? Ah Papai Você tem 10 modas Comprar o suco Suco de ficar doidão Não Planta não Suco de ficar Tá, comprei Pelo menos uma vez Você só cai Tô doido Ai, papai Ai, que viagem Papai, só pode entrar Ah, eu tô rolando Papai, só pode entrar Eu fico rolando Eu fico rolando, ó O Zilanderman vai achar que eu tô morto E não vai me pegar Não Nossa, que macabro isso aqui Eu vou pegar Comprei um biscoito Papai, você quer ver eu comendo biscoito? Quero, quero você Peraí que demora pra chegar aí agora Porque eu tô assim, rodando Comendo biscoito E não aconteceu nada Eu queria ficar com uma luta na cabeça O que aconteceu? Que tá escuro Não olha Cadê o Zilanderman? Não olha Não olha Quem viu o Zilanderman? Ninguém viu o Zilanderman Olha aí Seu rosto Olha seu rosto Não Tá normal Tá normal Bebi de novo o suco É pra sempre esse suco? É Ah, e quando você bebe de novo Você volta ao normal Não? Ah, vai Aê Eu achei legal É legal mesmo Você fica rolando no chão, né? É muito bizarro isso Ih, tá na área 51? Não, aqui é o marcado É o SCP? Não Não, não vai aparecer, né? O SCP 173 Vai aparecer o SCP São fantasmas O elevador vai cair O elevador vai cair Ah, é? O elevador cai? Saberam que tem um brinquedo de verdade Que acontece isso, filho? Sentam no elevador O elevador cai? O quê? É, tem um brinquedo Num parque Que faz isso Dá um bom medo Uaaaaaah Olha onde eu tô Quebrou o aparelho do elevador Rapaz, que desespero Não, deixa o meu boneco aí, rapaz Ai, meu Deus Eu tô doidão Papai, quando você bebe esse suco Quando eu encontrei esse mapa Eu bebi o suco que ficava doido pra sempre Não conseguia descontrolar o mapa não É, mas aí pra você voltar ao normal É só você beber de novo Dica para os inscritos Pra voltar ao normal é só beber de novo Ele fica andando no normal Olha o SCP Ah, mas não O chão vai cair O chão vai cair O chão vai cair O chão vai cair Como é que você sabe? Eu vou ficar bem aqui Ah, então eu vou ficar aqui também Ainda bem que você sabe, filho Aí, fiquei Cadê? Caiu? Entrei na porta do SCP E não tinha nada Ah Entrei na porta lá E não tinha nada? Não tinha nada Ainda bem que você sabia E aí a gente conseguiu escapar do buraco, rapaz O nome dessa pessoa aqui é o Grande Queijo Por que o Grande Queijo? E o nome dessa pessoa também é o Grande Queijo Eu acho que isso não são pessoas não Eu acho que é do computador, viu? E também Quando você sai no mapa em trás de novo Seu dinheiro salva Ah, graças a Deus Porque quando eu saio no mapa em trás de novo Quando eu achei o mapa Ele não salvava o dinheiro Porque agora ele tem nova utilização Olha aqui o Grande Queijo Por que as pessoas estão doidas? Se mexendo Papai, quem vai ser um criminoso? Eu vou Eu tô morto Não precisa me matar que eu já tô morto Aí eu tô mortinho Eu tô indo sem vida Tô morto Deixa me deixar quieto aqui Tá bom Você vai embora? Mas a gente não terminou o vídeo Ai, que sem querer eu apertei você Eu vou sair do mar Isso é ficar saindo do mar Vai entrar de novo Esse outro Mas na verdade já acabou o vídeo Porque já tá no tempo, certo? O que é que a gente fale, então? Tchau, pessoal Um abraço, um beijo, um like Se inscrevam no canal Liguem o sininho E compartilhem com seus amigos Tchau Tchau